Fala pessoal tudo beleza tudo tranquilo tudo certo com vocês galera pois é o D8 da águia branca chegou finalmente a garagem de São Paulo quer conferir as fotos e os vídeos que a galera mandou para mim mas antes peço deixa o like se inscreva no canal e ative as notificações e este é mais um flashback de notícias uma playlist nova que nós criamos aqui para manter tanto rodeio se o pessoal tem aquela preguiça né de querer ler mensagem ou vídeos mas a gente tá abrindo essa sessão aqui no canal beleza confere as fotos do veículo na garagem de São Paulo e os vídeos que a galera nos mandou obrigado a todos aí pela pelo like pela contribuição sem mais demora Fique com o vídeo aí e as fotos deste veículo E aí 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 Deixa a luz acesa, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.